E hoje aqui a gente tá indo pra Grave de Falls. Olha ali, mãe, a menina ali. Peraí, quem que é essa menina? Eu não lembro. Darlene? Não lembro dessa, gente. Opa, o que aconteceu aqui? Ei, quem que é essa menina aí? Ah, eu não sei. Ah, eu finalmente consegui escapar. O que que tá acontecendo? Tinha um monstro naquela caverna. Ele me atacou. Meu Deus, você tá bem? Sim, mas eu deixei a minha bolsa lá. Vocês podem me ajudar a pegar? Ah, e agora, Nhi? Ai, vamos ajudar? Ai, será? Tá, eu vou ajudar ela, gente. Eu quero ajudar ela, coitada, né, da Darlene. Olha, teve dois votos pra ir pra outro lugar e ajudar. O jogo vai ter que escolher, então. Ah, tudo bem, então eu vou lá sozinha. Não, eu queria ajudar ela, Nhi. Bom trabalho, crianças. Boa escolha, na verdade. Ah, mas eu queria ajudar ela. Ah, a gente não vai, gente, beleza. O que que será que tinha naquela caverna, Nhi? Não sei, gente. Tô curiosa. Nossa, mãe, eu tô falando aqui que eu vi rumores que esse lugar, ele tem muitos monstros. E anomalias também. Ah, onde a gente tá indo? Nossa, e o Suzy, ele falou que não quer assustar a gente, mas acha que é real também. Ai, eu tô ficando com muito, mas muito medo, Nhi. Ó, ele viu coisas estranhas, mas ninguém acreditou nele. Vixe, gente. Que estranho. Ah, eu acho que eu não quero ir mais, não. Ai, será que a gente pode voltar? Por que o menino tá te batendo aí, mãe? Eu sei também. Ok, chegamos. Yeah! Que lindo. Nossa, isso é muito melhor do que a gente imaginou. Ó o Stan. Ele é igualzinho do desenho. É Stan, né? Como é que é? Como é que fala? Gente, eu não vejo desenho faz muito tempo. Sejam bem-vindos. Meu Deus, é o Stan. Sim. Nossa. E eu preparei muitas coisas pra vocês aqui. Eba. A gente vai fazer um tour. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Nhi. Será que a gente pode entrar aqui? 20 reais? 20 reais o quê? Nossa, pra entrar? Ah, tá. Entra, entra, entra. Entrei. É, entrei também. Ah, a gente não pode passar aqui, Nhi. É bloqueado, ó, gente. Ah. Por que que é isso? É impossível. O que que é impossível? O que é isso? O quê? Meu Deus, é um urso unicórnio? Nossa. Sejam bem-vindos ao meu misterioso museu tour. Ok. Por isso que tem um urso ali, Nhi. Essas coisas são reais? É claro que eles são. Tá bom, agora vamos continuar o nosso tour. Nossa, gente, olha a orelha gigante. Meu Deus, ele tava lutando com um gigante. Nossa, ele lutou com um gigante e conseguiu, mãe. Era uma gigante? Hum, é. Porque tem um brinco, né, Nhi? Ah, é verdade, pode ser, né? Ah, mas pode ser um gigante também que usa brinco, né, galera? Nossa, e olha isso aqui, mãe. Eita, ele achou na floresta. Nossa, um cavalo em cima de outro cavalo, Nhi. Você já viu isso? Cadê? Ah, meu Deus. Isso não existe. Não, mas olha só. Aqui, ó. O cara é invisível. Ele tá falando aqui, ó. Nossa, que louco. Olha só, mãe. Esse aqui vai ser o nosso quarto e a gente vai ter que limpar. Só que depois a gente pode sair. Ah, não acredito que eu tenho que limpar o quarto. Tem cocô. Eu não acredito que ele fez isso com a gente. Ele fez... Oxi, tem cocô gigante? Tem cocô na cama. Que nojo. Ah, terminamos. Vou ver se tem dinheiro aqui nas gavetas, Nhi. Ah, verdade. Tem que ver, né? Ah, não tem nada. Ah, é pra gente encontrar alguma coisa. Snake? Aham, vamos lá. Vamos. Será que tá aqui? O que é isso? Eles estão conversando? Por aí. Cadê eles? Cadê eles? Aqui, ó. Oi! Você voltou! Oi, Sus. Gente, é o Andy! Ai, ela é tão linda. Cadê ela? Gente, mas cadê? Eles estão falando alguma coisa. Ela falou aqui que a gente deve ser amigo do Dipper e da Mabel. Sejam bem-vindos. Ah, aqui, ó. Ela aqui. Olha, mãe. Pera aí, Nhi. Eu tô procurando os snakes. Não vi, Nhi. Cadê você? Oi, Wendy. Tudo bem? Ah, olha. Ela tá vendo aquele pessoal que a Mabel gostava e as amigas dela. Nossa. Mabel! Cadê ela? Ah, ela é perfeita, Nhi. Eu adoro ela. Também, também, também. Todo mundo é bonito aqui. Ó, a menina encontrou quatro, Nhi. A gente não encontrou nenhum, Nicole. Nossa, todo mundo achou. Pronto, acabou. Acabou? Ah, tava aqui em cima, ó. Não sei nem o que era pra achar, mas é isso. Eu acho que era um biscoito, não era? Pessoal, vem aqui pra sala de estar. Eu tenho um presente pra vocês. Uma surpresa. Gente, eu ouvi dizer que vocês limparam tudo. Sim, tio Stan. Tinha cocô na cama. Tá, agora a gente vai lá pra cozinha. Vamos. Eu acho que a gente vai comer agora, Nhi. Não sei. Ah, meu Deus. Ah, não. Você não vai falar pra gente limpar isso aqui, né? Não, eu acho que ele vai fazer a gente limpar isso aqui. Não, não. Ele fez aí uma bebida gelada. Eu quero suco. Eu vou escolher... Nossa, o que que eu escolho? Eu vou escolher esse aqui. Delícia. O que que é isso, Nhi? Ixi, mãe. O que? É suco da Mabel. Deixa eu ver. Ah. Não sei não. Se você deve tomar isso aí, mãe. Deve ter coisa. Ah, vou tomar. Tá aqui. É pra tomar. Será que eu devia? Então, sei lá, mãe. Vai que você morre aí. Ah! Que isso? Eu falei, mãe. Que que é isso? Não, não, não. Tira o demônio de dentro de você. O que que tá acontecendo comigo? Tira. Meu Deus. A menina tá batendo também. Eu não tô conseguindo andar. Meu Deus. Eu não tô conseguindo andar. Não! Você morreu. Que suco. Eu irei te reviver, mãe. Você consegue, Nhi? Aham. Obrigada, Nicole. Que suco ruim. Nossa, o Sanky falou que é muito bom. Vocês se sentem bem? Você acabou de morrer, mãe. Gente, o tio Stenner tá falando pra gente ir lá na floresta fazer o trabalhinho dele. Ah, não, gente. Ai, mas não tá de noite não, né, tio? Ai, não sei. Deixa eu ver se tá de noite. Será que a gente consegue ver? Tá, mas a gente falou que vai fazer. Bom trabalho. Ai, meu Deus. Vamos lá. É, onde é a saída? Ah, já estamos saindo. Ah, tá de dia, Nhi. Ó, vamos lá. É martelar as árvores. Ah, tá. Tem que clicar, mãe. Ah, só clicar? Aham. Ah, tá. Beleza. Pronto. Entre. Nossa, que legal. Nossa, tem um monte de placa, Nhi. Meu Deus. Aqui. Nossa. Por que tem tantas placas aqui? Ah, isso aqui é pra, tipo, falar assim, ó. Vem aqui. Aí falar pra entrar. Aí colocar aqui mais aqui. Eita. O que é isso? Oxi. Tá fazendo barulho. O que é isso? Aposto que é coisa do Dipper. Não, tem alguma coisa aqui, Nhi. Ah. Ah. Achamos o livro. Uau. Que massa. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu queria pegar o livro. Nossa, pessoal. O que é esse livro? Vamos ver o que ele tá dizendo. O livro falou que não pode confiar em ninguém. Nem em você, Nhi. Ai, gente. Não sei. Eu não posso confiar em você. Não, sai, sai, sai. Eu não confio em você. O que é isso, Nicole? Do Andes. Do Andes. Olha ali. Gnomos, na verdade. Ei, dê esse livro de volta. Como assim? Não, mata o gnomo. Vai, vai, desce. Nossa. Vamos deter, vamos deter. A gente vai ter que atacar eles. O que é isso? Gnomos. Cadê, cadê? Pega, 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 pega. Nossa, Nicole. Ai. Ai. Eles me jogaram no chão. Eu vou morrer. Passou em cima de mim. Ai, gente. Eu vou morrer. Não, Nhi. Eles vão só me bater. Morri. Ah, não. Eu tô batendo na Nicole. Isso, mas você tava batendo no nada ali. A mãe tá batendo no nada. Ai. Nossa. Me jogou no chão de novo. Tá pegando a menina? Mãe, matou a menina. Ah, não, Nicole. Eles são pequenininhos, mas são agressivos. Ai. Ai, sai daqui. Ai, sai. Nossa, gente. Que difícil. Ai, mãe. Eu vou morrer de novo. A gente já pegou um, Nhi. Sim, sim, sim. Tá quase, tá quase, Nicole. Vai, vai, vai. Não morre, não. Ah, legal que a gente vai conseguir pegar eles e colocar eles lá no... Na cabana misteriosa, né? Ah, será ali? No tio. Conseguimos. Olha eles aqui. A gente deve contar isso pro tio. Ele deve com certeza acreditar na gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, Nicole. Nossa, eles vão ficar ali no chão mesmo? Ah, tá. É pra cá. É. Deixa eles lá, mãe. Tio, Sten, você não vai acreditar no que aconteceu. O que? Depois que a gente terminou, a gente achou uns gnomos e eles nos atacaram. Vocês têm muito humor. Gnomos. Ah, tá. Que piada. Mãe, ele não acreditou na gente. Nossa, a gente tá falando a verdade, tio. Eu acho que vocês precisam de uma boa qualidade de sono. Vão dormir. Ah, não, Nicole. Dormir, não. Dormir, não, Nicole. Eu não quero dormir. Cadê a cama? Vamos lá. Ah, não, Nicole. Mamãe, tem tempo? Tem tempo. Tem tempo. Vai, vai. Onde é a cama? Cadê a cama? Onde é o quarto? Ué, gente, cadê? Eu não consigo, não. Ué. Ô, tio. Tio, eu não tenho cama, não. Meu Deus, como é que eu vou sair? Ai, que, 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 que? Corre, três, dois, ai. Dormi, dormi. Nos últimos segundos. Ai, nove horas depois. Gideão. Meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá com cara de bravo. Ah, eu não gosto dele, não. Ele vai chamar a Mabel pra sair. Ó o Stan. Bem, bem, bem. Minha pessoa favorita nesse mundo. O que que você quer, criancinha? Bem, você pode começar me dando prêmio. Não, não vou dar, não. Eu vou voltar, Stan. Eu espero que você esteja pronto pra isso. Duas horas depois. Que é isso, gente? Ah, meu Deus. É ele, Nii. Ele tá com outro livro. O que que ele tá fazendo? Ele vai matar. Ah, não. Ele invocou a pirâmide. Como é que é o nome dele mesmo? Não sei, Nicole. Ah, esqueci. Eita. Ah, Gravity Falls. É muito bom estar aqui de volta. Meu nome é Bill. O que é você? Como é que você sabe o meu nome? Eu sei muitas coisas. Eu tenho um trabalho pra você e você precisa ir lá na casa do Stan. Nossa, Nii. Ele tá aqui de novo. Ele é um robô? O que que é isso? Eu falei que eu ia voltar, Stan. Eu sei o que você está escondendo nessa cabana. E eu nunca vou parar até achar. Ah, não, garoto. Ai, não, Nii. E agora? Tia, o Stan, o que que tá acontecendo? O que que é esse barulho? Crianças, rápido. A gente precisa sair. O Gideon tá destruindo a cabana. Ah, não, não acredito. A gente precisa parar ele. Vamos parar. Vamos, vamos. Ok, vamos deter ele. Ele pegou, mãe. Ele tá indo embora, Nii. Ele tá indo embora. Não, não. Não, ele roubou. E agora ele tá indo pra ponte. A gente precisa pegar ele na ponte. Vamos lá. Nossa. Eita. Nii, eu acho que essa ponte vai quebrar, hein, Nicole? A gente precisa passar, mãe? Vai, 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 vai. Ah, não, 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 não. Não é possível. Ah, mãe, o que que foi isso? Não sei também. Você tem robux? Ui, eu tenho, Nii. Eu consigo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Gente, passei. Consegui. Eu consegui. Ué, você tá aqui, mãe. Eu tô aqui. Pra onde eu vou? Eu voto? Ah, mãe, não. É pra... Tá vendo que a mãe tá tentando ir embora, gente? Eu tô com medo. Olha ele aqui, Nii. Nossa. Ele tá gigante. Sim. Hum, vocês nunca vão me deter. A gente vai sim. Eita. O que é isso? Ui, nossa. Gente, cadê meu bastão? Pega aí, Nii. Número um, Citi. Como é? Eu tô sem bastão. Você não tem? Não. Gente, eu não tenho meu bastão. Cadê? Ah, tá. Tá aqui. Ai, peraí. Ai, eu não consigo. Nii, eu acho que a gente só... Ai, nossa, isso aqui tá arrancando minhas vidas, gente. Gente, eu buguei. Ai, 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 sai, sai. Ok, então pega essa. Não! O que é isso? Eu fui morrer, mãe. Ah, você morreu também? Eu morri também. Ah, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu morri porque eu queria pegar o meu bastão, gente. Eu buguei. Ah, agora eu tô com o bastão. Nii, mas olha só, gente... Ai, sai, sai, sai. O que é isso? O que é isso? Não. Ah, mãe. Não. De novo. Eu tô ficando furiosa. Para com isso, Gideão. Ah, Nii, se a gente ficar aqui, ó... Ele não pega a gente aqui, ó, gente. Ah! Bem aqui, Ani. Não sei se vai dar certo, mãe. Aqui, bate, bate, bate! Toma essa! Aqui a perna tem... Tem que atacar na perna? O que é isso? Eu acho que é na perna. Vai, mata ele, mata ele! Cuidado! Vai, 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 vai! Gente do céu, isso aqui vai demorar. Nossa! Eu não sei se tá dando certo. Ó, tá dando sim, mãe. Tá dando? Aham. Você tá vendo ali a vida dele? 850. Ah, é verdade, Nii. Tá aparecendo. Agora eu vi, gente. Gente, ele fez eu voar aqui. Pega ele! Pega essa, Gideão! Eu nunca gostei de você mesmo. Você é um chatão. Ai, nossa, eu subi aqui, gente. Rimou? Gideão rima com chatão. Nossa, é verdade, Nii. É, rima um pouco. Ah, olha aí. Olha onde ele foi. Vocês estão começando a me irritar. Que isso? Ai! Nossa, vai. Eita, tenta chegar perto dele, vai. O máximo que chega é aqui, Nii. Gente, eu vou morrer. Vocês nem sabem o que o Stan tá escondendo de vocês. Meu Deus, mãe. O que o tio tá escondendo da gente? Ele tem um segredo. Ai, não sei. Ah, eu morri de novo, gente. Nossa, nossa. Nossa, eu pulo. Tirei reviver. Nossa, eu tô aqui junto com ele. Gente, tá meio dificinho aqui, hein. Ele é forte. Nossa, eu consegui. Ah, pronto. Você viu o que eu fiz? Eu fiz. Você passou. Foi o poder. Pega ele, Nicole. Vai, é dessa vez que a gente vai pegar ele, gente. Sim. Pessoal, faz o seguinte. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra gente conseguir vencer esse cara do mal. Isso mesmo. Tá quase. Mãe, agora a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vai, vai, vai. Só mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Só mais um pouco. Falta seu poder. Ai, vai, 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 vai. Vai logo, mãe. Bate, 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 bate. Bate, bate. Eu tô batendo. Bate, bate, bate. Eu tô batendo. Conseguimos. Conseguimos. E agora? Eita. Ai, conseguimos derrotar ele. Ah, não. Vocês vão pagar por isso. Conseguimos. A gente vai pegar de volta. Vamos aqui, ó. Aqui. Ah, você pegou, né, Nini? Pegamos. Ai, são dois jornais. A gente não sabia que eram dois. Ah, obrigada, pessoal. Que bom que vocês estão bem. Olha a menina Kini. Ai, é verdade. Ai, que bonitinha. A gente achou dois livros. A gente tá contando aqui pra ele. E conta tudo as coisas loucas de Gravity Falls. Estou feliz que vocês acharam isso, crianças. Esse livro tava enchendo a cabeça de vocês. Mas é real. Vocês precisam parar de ler essa coisa. Para o bem de vocês. Então eu vou pegar. Nossa. Onde vai levar? Ah. Ah, não dá pra ver. Ele pegou o nosso livro, mãe. Que coisa feia. Eu falei pra não falar pra ele, mãe. Ah, Nini. Eita. Olha. Ah, não. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Uma passagem secreta. Sim. Ai, mãe. Ele tá escondendo alguma coisa da gente. A gente precisa descobrir o que é esse segredo, Nini. Sim. Ei, pessoal. Eu não sei se deve contar pra vocês. Mas eu vi ele entrando no negocinho ali, né? Eu acho que tem um lugar secreto atrás daquela máquina. Mas vocês precisam descobrir o código primeiro. Lugar secreto? A gente precisa descobrir. Ah, tá. A gente tem que achar o código, mãe. Ah, tá. Tem vermelho, azul, verde e amarelo. Ó, eu tô procurando aqui e não acho nada. Será que tá no quarto o código, Nini? Ah, você já tá aqui, né, Nini? Sim. Aqui eu não achei nada, mãe. Eu vou entrar aqui nesse... Ah, já entrou. Ah, aqui já fui, já. Eu também. Meu Deus, tô perdida, gente. Eu não vejo o código. Será que tá na cozinha? Código, gente? Cadê? Já sei, mãe. Deve estar aqui. Certeza. Ele tá sempre aqui, ó. Não, é por aqui. É nessa sala aqui. Deve estar aqui. Aqui, ó, aqui, Nini. Achou? Ah, o código azul é 2. Ah. Tá na parede. Eu falei que ia estar aqui. Aqui, ó. Achou? Ué, H? Não, isso aqui não é código, não, Nini. É, não é código, não. Estranho. Tá, falta o vermelho, verde e amarelo. Que código difícil. Oh, é o porquinho da Mabel. Oi, porquinho da Mabel. Esqueci o nome dele. Ai, aqui em cima não tá. Gente, mas eu não achei nada. Gente, eu não tô achando nada de código. Que código difícil. Aham. Achei um, mãe. Achei o 5, o amarelo. Ah, tava onde, Nini? Nossa, eu tava aqui num lugar aqui, mãe. Do começo, sabe? Achei o verde, Nini. Aê. Falta só o vermelho. O vermelho. Achamos. Aê. Finalmente. Nossa, demorou, hein. Tava nesse cantinho escondido. Olha só, gente. Nossa, eu acho que era mais fácil ter tentado um monte de número ali. Será que era, Nini? Não, acho que ia demorar mais, Nini. O número é 1, 2, 6, 5. Tá, pronto. Conseguimos. E agora a gente vai descobrir o segredo. Aqui. Abrimos. Vai, entra, entra, entra. Isso, o código funcionou. Agora vamos pegar o elevador. Nossa, mãe, o que é isso? Tem uma cabeça ali. O que ele tá fazendo? Ah, o livro. Finalmente eu tenho tudo. Eita, mãe, o que é isso? Olha isso. Tá funcionando. O que ele vai fazer? Não sei. Nossa. Ele ativou? E lá vamos nós. Ativou alguma coisa aí. O que é isso? É água? Eita, laser? Meu Deus. Será que ele é do bem, mãe? Eu acho que ele é do mal, Nini. Tio, para, Tio. O que é esse lugar? Vamos lá, rápido, Nini. Tem um negócio da Jipper. Da Jipper. Da Mabel e do Jipper. Olha. Ah, meu Deus. A gente tem que apertar o botão, Nini. Vamos, rápido, rápido. Ah. Ah. Foi. Pronto. E agora? Agora tudo parou. Não toque nesse botão. Pessoal, eu sei de tudo, mas eu preciso que essa máquina pare. O que é isso, Nini? Máquina, eu falei. Ah, meu Deus. O que está acontecendo? A gente está indo para o bote. Não. A gente entrou dentro da máquina. Ai. Nossa. O que aconteceu? Nossa, onde é que a gente está? Olha esse lugar. Não sei. Eu acho que a gente está preso dentro do portal. Como assim, Stan? O que é esse? Eu achei cara. Ah. Não. O que? É o irmão gêmeo dele. Ah, não. Ah. Ford. Meu Deus. É o Ford, mãe. É o autor dos livros, pessoal. Ah. Nossa. Nossa. Então não era só um conto de fadas? Depois de tanto tempo esperando, você está finalmente aqui, irmão? O que é aquilo, Nicole? Aí vai acontecer alguma coisa. A gente precisa sair dessa dimensão logo. Alguma coisa vem pegar a gente. É esse bichinho ali. É o Bill. Ah, é esse bichinho. Eu não sei o nome de ninguém. Olha o autor. Bem, bem, bem. Irmão gêmeo Spine. Que surpresa. Tudo bem, Ford. Está na hora de fazer tudo isso. Nossa, mãe. O que é isso? Ele petrificou o Ford. Ele virou uma pedra. É um ouro? Não. Eu juro que você vai pagar por isso, demônio. Agora é sua vez, Stan. Ah, não. Crianças, salvem vocês mesmos. O que a gente faz, mãe? Ah, eu não sei. A gente tem que salvar ele, não tem, Nhi? Não. Eu vou salvar o Stan. Não. Agora eu vou destruir todos vocês. Ai. Nossa. Você já morreu, mãe? De primeira. Foi muito rápido. Ui, 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 ui. Ai, nossa. Agora está forte, hein? Nossa, isso aqui é muito forte, gente. Agora a gente tem que atacar ele. Vai, vai, vai. Ataca, 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 ataca. Nossa, o que é isso? Ele caiu aqui do nada? Mãe, 2.360 de vida? Eita, ele é muito forte, Nhi. Esse é forte mesmo, hein, gente. Nossa. Será que a gente vai conseguir? Mas tudo pelo nosso tio e o irmão gêmeo dele. Oh, 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 oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu perdi o meu bastão de novo. Você também? É porque ele aparece depois. Ah, nossa. Ele aparece na hora que a gente for atacar ele. Entendi, entendi. Mãe, ele é muito forte. Você morreu de novo. Está de brincadeira. A mãe morreu de novo. Ai, ai, ai. O que é isso, gente? Ele está querendo me matar aqui. Nossa, Nhi, ele tem uma mão. O que é isso? Ele tem uma mão aqui. É a mão dele? O fogo. É a mão dele. Ah, não. Ai, para. Mãe, eu vou morrer. Meu Deus, eu estou dando uns pulos aqui. Nossa, eu estou morrendo, Nhi. Ai, não. Nossa, está ficando muito difícil. Aham. Gente, será que tem uma arma mais forte aqui? Deixa eu tentar ver. Nossa, tem arma de laser. É mais forte então, né? Aham. Ah, a gente pegaria ele bem mais rápido, Nhi. Olha só, gente. Bora atacar. O que é isso? Ele jogou tipo uma parede. Não, na verdade. Eu vou comprar arma de laser. Será que vai ajudar? Não sei. Só sei que eu preciso de ajuda. Socorro, Nicole. Comprei. Socorro, socorro. Me ajuda. É um zolinho gigante com asas. Vai, Nicole. Eu estou morrendo, estou morrendo. Acabou? Ah, tá. Nossa, gente. É muito devagar isso aqui. Vai, Nicole. Eu estou morrendo. Não, seu zoiudo. Ah, não. Vai, bate, bate, bate. A mãe fugindo. Agora, acabou para vocês. O que é isso? Nhi, ele está correndo atrás de você, não está, não? Ele está querendo correr atrás de mim. Eu acho que ele não quer te pegar, Nicole. Ué, oxi. Por que ele está rodando tanto? Ele não quer te pegar, não? Ele só tem me pegar? Não, eu não. Não, não, não. Em mim, não. Em mim, não. Já se viu uma coisa dessa... A gente tem que sobreviver, Nhi. Sim. Ah, esse aqui está mais fácil, não está? Oxi, morri como? Ah, o que é isso? Gente, eu morri, não sei nem como, mas morri. Gente, ele de repente pulou em cima de mim, Nhi. O que é isso? Dente? Se vocês se renderem, eu vou deixar os seus tios irem embora. Não, crianças, não faça isso. Não confie nele. Mãe, a gente vai ter que decidir. Eita. E agora? Mãe. Só tem uma opção aqui, Nhi. Só tem uma opção. Ele não deu escolhas para a gente. Não deu, só deu uma opção, né? É, só deu uma. Ou não era para a gente votar, Nhi. Minha única condição é você deixar as crianças irem embora. Certo. Mãe, olha o que ele está fazendo. Eita. Nossa, o que é isso? Ai, meu Deus. O que aconteceu com o Ford? E agora, Nhi? Não sei. Ai, eu estou finalmente aqui. Bem-vindo à minha mente. O que é isso, gente? O Bill está na mente do Stan. A gente tem que apagar a memória do Stan. Como? Como, Nhi? Não sou ele aqui, gente. Ah, tá. Pronto. Será que deu certo? O quê? Não, 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 não. Agora você está sendo apagado. A arma da memória funcionou bem. Seu idiota. Você não sabia que ia destruir a sua própria mente? Não é como se eu fosse usar esse lugar. Deixa eu sair daqui. Não. Meu Deus, Stan. Você conseguiu. O que aconteceu? Onde eu estou? Stan? Mãe, a gente apagou a memória dele. A gente salvou o mundo, mas o Stan não é mais ele. A gente tem que achar alguma coisa para trazer a memória dele de volta, mãe. O que é isso? O livro? Já encontrou ali? É, será que era isso? Eu acho que era o livro, galera. Ok, talvez isso funcione. Ah, olha, ela está lendo. Memórias do Verão. Esse é o primeiro dia que a gente foi para a cabana, Stan. Nossa, mãe. Ai, eu vou chorar. Ai, Lincoln, eu estou chorando. Você não lembra de nada, Stan? Eu acho que eu estou começando a lembrar. Está funcionando. Continue lendo. Tá bom. Nossa, mãe. Ela está lendo a história que aconteceu com a gente. Eita. Acabou? Acabou? Ué, ele lembrou? Eu acho que ele lembrou, Nhi. Aê! Aê! Nossa, que rápido, né? Olha, Nhi, mas eu tenho uma dúvida. Vamos lá naquela menina de novo para ajudar ela? Eu fiquei com muita dó. Eu quero ajudar ela e ver o que acontece se a gente ajudar ela. Bora lá? Bora lá, então. Obrigada por escolher me ajudar. Eu achei ela tão bonita, Nhi. É, gente. Olha, ela de boa. Mãe, ela falou que escutou coisas quando estava explorando essa floresta aqui. Ah, e agora a gente vai entrar também. É melhor a gente ir embora, Nhi. Não, não. O Suza, ele está protegendo a gente. Ele falou para a gente ficar atrás dele. Tá, beleza. Mãe, eu acho que ela tem no desenho. Será que ela está no desenho? Eu acho que sim, mãe. Eu acho que a Darlene é a namorada do Suza. O que é isso? Eu acho que não. Meu Deus, ela... Eita. O que é isso? Ah, não, mãe. Ela é o bicho. Não. Não, Suza. Nossa, Nhi. O que aconteceu? Aconteceu. A gente precisa achar o Suza. Vamos, vamos, vamos. Ai, que legal. Agora a história é diferente, Nhi. Que massa. Aham. Gostei, gente. Ai, eu morri. Ai, que Suza. Eu pensei que era eu. Gente do céu. E agora, como é que eu... Ai, para cá. Nossa, 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 nossa. Nossa, tem tempo, Nhi. Eu estou com muito medo, gente. Oi, mãe. Oi? Oi. Vem logo, Nicole. Olha ali ela, mãe. Olha a caverna. Olha ela. Darnene, você mentiu para a gente. Pega o Suza. Como é que a gente vai pegar ele? Suza, o que aconteceu com você? Crianças, me ajudem. Ela vai me comer. O que é isso? Não se assuste, querido. Vai acabar logo, logo. Rápido, a gente tem que parar ela. O que é isso, Nicole? Vai, 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 vai. Ai, como é que a gente pega ela? Bate nela, será? É, mãe. Ah, nossa. Não dá para bater nela. Gente, eu estou batendo nela, eu nem sei. Ah, está batendo nela, Nhi. Está aparecendo aqui. Não, é que eu estava usando laser, mas acho que não deu certo, não. Ah, sério? Aham. Vai, pega, 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 pega ela. Vai, 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 vai. Por que ela virou uma aranha? Hum, ela é uma aranha humana. O desenho ela é assim? Acho que ela não aparece no desenho. Eu não lembro, gente. Aparece ou não aparece, gente? Eu acho que não. Porque eu lembro que eu assisti o desenho, assim, de vez em quando, mas eu nunca via. Não, Nhi, eu acho que eu já vi essa menina. Não sei, gente, eu achei que eu tinha visto, mas... Aí, conseguimos. Aê, pronto. Estou feliz que vocês conseguiram. Ela quase me comeu. De qualquer jeito, a gente está feliz que você está ok, Sus. Vamos voltar para o nosso caminho, então. Meu Deus, já? Sim? Aê, conseguimos, Nhi. Agora a gente vai voltar para onde a gente estava, gente. Olha ali o xerife. Olha, está cheio de polícia aqui. É, os rumores eram certos. Tem muitas anomalias aqui. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafinho, e se inscrever aqui no canal. Ah, é, pessoal. Comentem aí se vocês gostaram desse jogo. E comentem aí se vocês acharam os personagens muito parecidos com o desenho, gente. Isso, e tchau.